Em nome da top é ver doce e foral promoções Com a boca aí, dependo o paredão Acordei, bebo, cego, gosto de cana na boca Um mói de rapariga dormindo Todo sem roubo, um mote de garrafa seca Mensagem já tô distante Agora que lembrei o que é que é a proteína Batei foto pra ex, fiz amor com mais de três Inventei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a mudinha de jeito, no instante ela falou Se no sexto for diferente, imagina o sabado Sabado, sabado, eu acordei, foi dois e ontem Teve sentado, então hoje vai ter de novo Sabado, sabado, eu acordei, foi dois e ontem Teve sentado, então hoje vai ter de novo Sabado, sabado, eu acordei, foi dois e ontem Teve sentado, então hoje vai ter de novo Sabado, sabado, eu acordei, foi dois e ontem A cor de bebo cego, gosto de cana na boca Um monte de rapariga dormindo tudo sem roupa Um monte de garrafa seca mensagem a todo instante Agora que lembrei o que aconteceu ontem Bandei foto pra ex, fiz a boca uma de três Envertei de fumar uma cartilha de uma vez Peguei a budinha de jeito um instante Ela falou se no cesto foi diferente Imagina o sabado, sabado, sabado Eu acordei foi dois e um, teve cidadão, então hoje vai ter de novo Sabado, sabado Eu acordei foi dois e um, teve cidadão, então hoje vai ter de novo Pisa de rujo e vindo fizeram, é sucesso mundial Valeu papai Chamando a bota, pisadinha de luxo Essa é mais um sucesso em todo o Brasil, papai Olha o sucesso! É pisadinha de luxo, meu irmão Alô, meu amigo Fábio Filmagem do Campeonato Portal Já me confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Alô, DJ Guardado, galera do Vaque Móvel Tamo junto! Não confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Isso é pisadinho de luxo Alô, Júlio Ducás, Daniel Lecá Tamo chegando por aí, meu irmão Tá decepcionada Seu novo namorado não era o que esperava Tá com bonitão Nutella Postando foto, viajando, compaixão e bela Mas na hora que você não tá feliz Porque na hora do amor não faz como eu sempre fiz Saudade tá, só não assumir Faz amor com ele, mas pensando em mim Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labidinha que te faz enlouquecer Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labidinha que te faz enlouquecer Chega pra cá, Vitor Fernandes Vamos levar essa pra Brasil, meu irmão E tá decepcionada E tá decepcionada Seu novo namorado não era o que esperava E tá aí com bonitão Nutella Postando foto, viajando, compaixão e bela Mas na hora que você não tá feliz Porque na hora do amor não faz como eu sempre fiz Saudade tá, só não assumir Faz amor com ele, mas pensando em mim Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labidinha que te faz enlouquecer Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labidinha que te faz enlouquecer Valeu, meu irmão Vitor Fernandes Esse é sucesso, hein? Tamo junto, pesadinha de luxo É Brasil É pesadinha de luxo Olha o piseiro, vem Alô, SS Rush Quarto de milha de vaquejada Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar um asfalto, relaxada de barro Acorda de manhã, escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do nordeste Alô Rodrigo Cédeus de Pedreiras Alô DP Acessórios, tamo junto! Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alpete Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar um asfalto, pela estrada de barro Acordar de manhã, escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma no chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar um sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do nordeste Alô Andrade Downloads, W.A. Divulgações Tamo junto, meu irmão Isso é bizarro e luxo Alô Jonas Amidias, Francisco C.D., Moral de Berro Santo Olha o sucesso aí, meu irmão Eu sei que meu jeitão da roça, chapéu de pai e bota Te assusta, eu sei Sou bem diferente do seu ex Vai, vai, ainda tá machucado aí Vai, vou cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração E pra cantar comigo A mais nova voz da zaquejada Chega pra cá, meu irmão Tá liso do acordeão Vem! Bora, Diego Fizadinha de luxo Tá com junto e misturado Bora, Paulo E meu sanfoneiro Vai diferente dos iguais Eu sei que meu jeitão da roça Já meu de pai e bota Te assusta Eu sei Eu sou bem diferente do seu ex E ainda tá machucado aí Mas vai cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da roça Sou chapéu de baile e bota Que assusta Eu sei Que sentimento é esse, menino? É pisadinho do chão Alô, Amanda Isto é vídeo Eu nem preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Vídeos musicais Baruil Que estamos juntos Alô, Amanda Divulgações E nem preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Bora paredão do culpado E paredão das brilas do Maranhão Estouroba Bora É o piano Olha o piseiro mais gostoso do Brasil É pisadinho do ojo Alô 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 Foi mal Te ligar fora do horário Não leve a mal Foi só forçado o hábito Aproveitando que você Aproveitando que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem Leva eu Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei Mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor Para a pisadinha do Raquel Joga pra cima, pai Vamos e se para É pisadinho do ojo Alô Foi mal Te ligar fora do horário Não leve a mal Foi só forçado o hábito Aproveitando que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem Leva eu Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei Mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei Mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor É pisadinho do ojo Olha o piseiro Olha meu parceiro Envarrendo os acessórios Joga pra cima, pai Isso é Diego Souza Fazer o episódio É pisadinho do ojo Olha o piseiro Vem Eu tô mais aguentando ficar desse jeito Meu coração temoso Que eu te assumi Seu marido raivoso Tá desconfiado E eu tô vendo a hora Ele descobrir Mas todo mundo na cidade Sabe que ele é bravo E andar armado É muito perigoso Olha que culpa tenho Eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar Só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda E fica molhadinha É que o pai de língua Que é garantido E a mordida no umbigo Faz falta chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda E fica molhadinha É que o pai de língua Que é garantido E a mordida no umbigo Faz falta chupadinha E pra cantar comigo Meus parceiros É de Natan Deixa pra gente Pisadinho do ojo Não tô mais aguentando Fica desse jeito Seu coração teimoso Quer te assumir Seu marido raivoso Tá desconfiado E eu tô vendo a hora Ele descobrir E todo mundo na cidade Fala que ele é bravo Que andar armado É muito perigoso Olha que culpa tenho Eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar Só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda E fica molhadinha É que o pai de língua Que é garantido E a mordida no umbigo Faz falta chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda E fica molhadinha É que o pai de língua Que é garantido E a mordida no umbigo Faz falta chupadinha Valeu pisadinha de luxo Tamo jogo meus parceiros É de Natan E pisadinha é esse menino Joga pra cima vai Alô DP do Paridão Divulga tudo Isso é pisadinha de luxo Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou Do jeito que você sonhou Quem olha seu feed até pensa que você me esqueceu Que já me superou Que já me superou O seu novo namoro tem Quase tudo pra ser perfeito Se não fosse o defeito O pequeno defeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Para de se iludir Joga pra cima pai É pisadinha de luxo E o nome dele é Romildo Júnior Um minuto na música Raul Loba é o nome dele Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou Do jeito que você sonhou Quem olha seu feed até pensa que você me esqueceu Quem já me superou Quem já me superou Que já me superou O seu novo namoro tem Quase tudo pra ser perfeito Se não fosse o defeito O pequeno defeito Você não ama ele 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 Quem você ama tá aqui Para de se iludir É pisadinha de luxo Olha o piseiro Que nome dele é Neto Costa Respeita meu irmão É mais um sucesso aí meu irmão É pisadinha de luxo É pior Ligado de madrugada Me diz que não era nada E fala que fez sem querer Vou tá ligado de novo Diz que o celular tá louco E outra vez que não foi você Mas eu já sei que é o álcool Tá subindo a cabeça E pede que você me esqueça E outra vez sei quem vai me ligar Você tem tato e mais frequente Nunca vai esquecer da gente Nem adianta tentar Sei que quem bebe lembra Sei que quem lembra chora Sei que é culpa do álcool Que você tá fazendo agora Já bebe lembrei Já lembrei Chorei Se depender do álcool Que eu te esquecerei Sei que quem bebe lembra Sei que quem lembra Chora Sei que é culpa do álcool Que você tá fazendo agora Já bebe lembrei Já lembrei Chorei Se depender do álcool Que eu te esquecerei Alô que casual Respeita a caneta Vireno Guarda-se embora Alô RM gravações O moral do interior da Bahia Liga de madrugada Liga de madrugada Me diz que não era nada E fala que foi sem querer Volta a ligar de novo Diz que o celular tá louco E outra vez que não foi você Mas eu já sei que é o álcool Tá subindo pra cabeça E pede que me esqueça E outra vez sei que vai me ligar Você tem tato e mais frequente Nunca vai esquecer da gente Nem adianta tentar Quem sabe Sei que quem bebe lembra Sei que quem lembra Chora Sei que é culpa do álcool Que você tá fazendo agora Já bebi, lembrei, já lembrei, chorei Se depender do álcool, nunca te esquecerei É mais um sucesso, meu lado É pra tocar no paredão É pisadinho de luxo Alô, Lelé, top, sucesso, entretenimento Alô, meu parceiro Léo, paredão, altas horas É sucesso, é pisadinho de luxo Eu cansei de correr atrás de você Cansei de parar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração, vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguenta o treco aí, meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada É sucesso em todo o Brasil É pisadinho de luxo Eu cansei de correr atrás de você Cansei de parar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração, vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguenta o treco aí, meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada Que piseira é esse, menino? É pisadinho de luxo! Alô, meu Raquelinha Lucas! Que sucesso, hein! Só liguei porque bebi Pra dizer que te esqueci Mas quando a ressaca passa a saudade e volta Não dá pra esquecer As ruas de amor Se as ruas cavadas do meu cobertor Seu olá e judia Eu fico em claro noite e dia Volta! Tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Tira essa agonia do meu coração Volta! Tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Tira e dira 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 Mas toda ressaca passa a saudade e volta Não dá pra esquecer as noites de amor Se as unhas cavadas o meu cobertor Seu olá e judia, eu fiquei claro noite e dia Volta, tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Volta, tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Tererê, tererê, tererê Tererê, tererê Tererê Isso é pincardino no moncho Olha os sentimentos aí, meu irmão Alô, Vitor J.V. Clear A gente já não tá mais junto Acabou Acabado de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor É a bizarca do longe O OBS empreendimento Zé Bruno Romão E você terminou E você terminou E você terminou Com o peito cheio de amor Com o peito cheio de amor Seu coração tá mal curado E não cicatrizou E toda vez que tenta me esquecer Acabar se magoando E a cada tentativa E a cada tentativa de me desamar Se lembra que ao meu lado é o seu lugar Quer saber Quer saber por que você ainda não me esqueceu Porque sua cura Porque sua cura sou eu 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 E você terminou, com o peito cheio de amor Seu coração tá mal curado e não cicatrizou E toda vez tenta me esquecer, acabar se magoando E a cada tentativa de me desamar, se lembra que ao meu lado é o seu lugar Quer saber por que você ainda não me esqueceu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Quer saber por que você ainda não me esqueceu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Quer saber por que você ainda não me esqueceu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Deixa bem porque você ainda não me esqueceu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Sou eu Isso é pesadinha de luxo Botação de medo, meu bando Isso é Brasil Joga pra cima, rapaz É pesadinha de luxo Olha o piseiro Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gostos porque tu já me perdeu Falava sério, cê zombava da situação Puxa menino, você não tem coração Agora eu tô santo na vai, putaria o meu leva Sonado na sacanagem, sou o rei dos esquemas Assim ó É só botada concentrada na xereca da malvada Então tome não para Então tome não para Então tome é só botada concentrada na rabica da malvada Então tome não para Então tome é só botada concentrada na xereca da malvada Então tome não para Então tome é só botada concentrada na xereca da malvada Então tome não para Então tome não para Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gostos porque tu já me perdeu Falava sério, cê zombava da situação Puxa menino, você não tem coração Agora eu tô santo na vai, putaria o meu leva Sonado na sacanagem, sou o rei dos esquemas É só botada concentrada na xereca da malvada Então tome não para Então tome é só botada concentrada na xereca da malvada Então tome não para E é só botada concentrada na xereca da malvada Então tome não para Então tome é só botada concentrada na xereca da malvada Então tome não para Show! É pisadinho de luxo! Alô, Nascério, divulgações! Tamo junto, irmão! Alô, Caio, Vitor, divulgações! Viachu, Pernambuco! É o hit, é o sucesso mais tocado Alô, no anjo, estilizado Acertou, mano, velho! Isso é pisadinho de luxo! Quantas votas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu Pra essa vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, ai, ai Tem negócio de mandar indireta, amor Mas é por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Tem negócio de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Alô, meus parceiros Lucas Pavani Na Torreuel Que sucesso, hein? E o nome dele é Júlio da Míndia Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu Pra essa vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar? E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, ai, ai Tem negócio de mandar indireta, amor Mas vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, ai, ai Tem negócio de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Isso é pesadinha do monstro Alô, Maicon, divulgador Divulga tudo, meu irmão Alô, Carlinhos, CD Vai divulgando tudo Vale o sucesso, menina e vai Essa é Brasil Essa é Brasil Pega pra cima Essa é Rio de Lucha Alô, Tortilho, Grito Alô, Chef, divulgações Estourou, meu irmão Fui no farró, tava bagunçada na água E todo mundo dançando mali, mali O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do miúdo Combinou-se, ouviu um cochichado Tu agarrado, véi, e dizia assim Tu tá querenta Tu tá com a santa Tu quer o véi, né? Tu tá boninha, né? E vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que é que tem Tu tá querenta Tu tá com a santa Tu quer o véi, né? Tu tá boninha, né? E vem pro véi Tu quer o véi, porque sabe que é que tem Joga pra cima, papai É pisadinha do luxo Alô, meu irmãozinho, tô indo à coca Tem que respeitar o menino E esse é mais um sucesso Pisadinha do luxo que estourou, meu irmão Os pinhaçam do véi Quebrou Os pinhaçam do véi Quebrou Mas os pinhaçam do véi Quebrou Essa foi a mais gostosa do Brasil Vai! Olha o piseiro Com o brigaçinha O velho no meio do salão Com essa vinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaçam do véi Começou a endurecer O velho no meio do salão Com essa vinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaçam do véi Começou a endurecer O espinhaçam do véi Quebrou O espinhaçam do véi Quebrou Mas o espinhaçam do véi Quebrou O espinhaçam do véi Quebrou O espinhaçam do véi Travou O véi Travou O véi Travou O espinhaçam do véi Travou O espinhaçam do véi Desmantelou de ver, meu irmão Não tem espinhaça que aguenta com o Luiz André Pisa de mocha